Amores, adivinha onde eu estou? Tô muito empolgada. Estou aqui na casa que a gente vai morar, na nova casa. E eu vou fazer o tour pela casa vazia pra vocês. Vou mostrar cada cantinho, as ideias que eu estou aqui na cabeça de como vai ser mais ou menos. Então, bora lá que eu vou começar a mostrar pra vocês. A gente vai ver se com as zoadinhas de fundo, porque tem uns sons ligados aqui nessa rua. E tem gente aqui em casa também, ó, conversando. Meus primos estão aqui com a Djalma, então pode ser que fique um pouquinho zoada. Então, aqui é a porta que entra, o portão, tá vendo, ó. Aí quando você entra, vamos supor que eu entrei. Aí tem essa visão aqui, ó. Tem tipo uma areazinha aqui do lado, que tem uma torneira ali. Aí vem pra área, pra garagem. Tipo, a área toda, né. É bem, bem espaçoso aqui o ambiente. Muito, muito legal. Aí quando você entra, vamos entrar. Tem aqui a porta. E vem para a sala. Olha só aqui a sala. É bem ampla, gente. Bem aberta, sabe? Tipo, pra a cozinha ali que eu mostro já já a vocês. E aqui no cantinho direito tem o quarto. Que provavelmente será o nosso quarto. Ainda a gente não sabe bem como é que vai ficar as coisas aqui. Se vamos colocar a cama aqui ou aqui. Mas tudo indica que vamos colocar a cama desse lado aqui. Porque pega mais, assim, um espaço melhor pra colocar um bercinho também, da Maria Luísa. E vamos ver. Quando tiver as coisas aqui, a gente vê direitinho. E a casa, ela tá pintada dessa cor. A gente não vai mexer muito na cor da casa agora, né. Pode ser que mais pra frente a gente pinte. Mas eu tô pensando em pintar os quartos de branco. Eu não sei, gente. Mas eu vou ver se convenço de já uma pintar. Vai ser meio difícil, mas vamos tentar. Mas aqui talvez a gente deixe assim mesmo, essas corzinhas. Vocês gostaram? Eu queria toda branquinha, mas não foi o caso. Aí aqui esse quarto tem um suíte. Um banheirinho, ó. Eu achei muito legal. Olha só. Aí vem pra cá, ó. Tem esse cantinho vaso. Eu tô pensando em colocar um nichozinho aqui. Dois nichos pra colocar alguma coisa em cima. Tô pensando. Vamos ver no que vai dar. Ó. É só ideias, viu, minha gente? Tô com tanta ideia, mas... Pra colocar em prática precisa de grana. E é o que estamos tentando economizar. Pronto. Aí vamos voltar. Aí vem aqui pra... Saúde nova. Aí aqui temos um quarto. Tá sem luz ainda, porque eu mandei religar essa semana e eles até agora nada. Vamos ver, né? Se daqui pra lá eles ligam. Esse quarto é bem espaçoso. É o segundo quarto maior, né? Tem o nosso, que é aquele primeiro. E tem esse aqui, que ele é bem grandinho. Aí a gente vai ver se a gente faz o quarto da Maria Luisa nesse ou no outro que eu vou mostrar a vocês. E aqui é a cozinha. Saindo da sala, já entra aqui nessa cozinha, ó. A gente não sabe ainda nada como é que vai ficar as coisas. A gente só planejou. Talvez o armário fique aqui nessa parede, aqui aquela mesa escurinha. E eu amei, gente. Muito, muito legal. Toda na cerâmica. E pra cá, do lado esquerdo, ó, da cozinha, tem esse banheiro. Que tá sem luz também aqui, mas dá pra ver, né? Aí, como ele é. Ó, é bem parecido com o outro. Aqui também tem, ó, essa coisinha. E aqui também tem um quartinho, que é quase do tamanho daquele. É menor um pouco que aquele. Mas é bem legal aqui também, porque tem essa janelinha. E eu sou apaixonada por quarto com janela. Porque deixa mais arejado, mais iluminado, né? E eu acho melhor. E pronto. Saindo aqui do quarto. Ó, vocês podem ver que a casa é bem aberta. Vem. O que é isso? Vem. Saindo aqui do quarto. Já vieram visitar, viu? Esse povo aqui, meu filho. Eu tava dizendo, é pra vocês virem. Porque agora essa casa é um pouco mais distante. Saindo aqui do quarto. Da cozinha, né? Tem essa porta toda de vidrozinho também, ó. Que eu amei, porque deixa a cozinha iluminada. Vem pra essa área de serviço. Ela é toda fechada em cima aqui, essa parte. E aqui talvez já seja o cantinho da máquina. Ah, filho, eu amei essa coisa. Porque tem até o caninho de colocar ali. Ó, pra água sair da máquina. E não é quente. Essa parte é bem arejadazinha também. Ó, pra cá. Eu vou ali pro cantinho pra vocês terem uma ideia. E tem até um chuveirão aqui, ó. Pra tomar banho nos dias quentes. Com Maria Luísa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho como é. Tá vendo? E pronto. Essa altura aqui pela casa. Ainda não sei direito como é que vai ficar as coisas. Só quando a gente for colocando. Mas eu já amei. Toma banho. E é isso. Um pouquinho aqui do tour pela casa. Nossa nova casa. Né, amor? Né, amor? E conforme a gente for ajeitando. Se mudando pra casa. A gente tá conferindo aqui. Questão de água e luz. A água já ligou. Agora a luz não tá pegando. Não sei o que tá acontecendo. E aí a gente vai ver. Ah, aí é da rua, né? Ah, aí é da rua. Então temos água da rua. Já temos água. Eita, meu Deus. Molhei meus pés. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E tá sempre ligadinhos aqui. Pra que vocês possam ver as novidades que vêm por aí. Da nossa nova casa. E eu espero que vocês tenham gostado também. Tchau. Tchau.